Música Patrulha do Consumidor e nós, Oloares, estamos no Fim Social, região noroeste de Goiânia, na casa de uma grande guerreira que eu estou conhecendo, Ana Rita, dona Ana Rita. Satisfação te conhecer, minha amiga? Oi, muito bom e eu tava te aguardando, entendeu? E pra isso mesmo, como eu tava esperando, né, porque eu gosto muito de vocês, eu fiz o cafezinho. E esse pão de queijo? Bonito! Esse pão de queijo. Ah, sente que eu não vou falar do pão de queijo. Mas me diz uma coisa, eu tô vendo esse forno novo aqui, a senhora fez, foi nele, minha amiga, esse pão de queijo? Não, não. Não foi não? Não, não. Eu comprei o forno na ideia de fazer um biscoito, um pão de queijo, né, um bolinho muito antigo, muito bom, tal de manapelado, feito de mandioca, né? Bom demais, dá conta. Então, mas não deu certo, porque um forno não funciona. Aí eu ainda disse pra ele, esse forno tem garantia? Ele disse, ai, tem garantia? Eu esqueci a nota. Depois a senhora vai lá pegar a nota. Falei, tudo bem. Aí ele tirou o forno da caixa, ligou o forno aqui pra mim, o forno começou a esquentar. Contando que não aumentou a caloria. Mas eu fui lá pra pegar a nota, né, falei com o moço, aí ele tirou a nota pra mim. Mas a senhora pagou a vista. Aí tudo bem, o cara trouxe aquilo, o dia que ele trouxe, eu paguei ele os 500 reais, 5 notas de 100. Me diz uma coisa, o que a senhora quer agora? A senhora quer um novo produto com a mesma qualidade, mesmo modelo, ou a senhora quer o seu dinheiro de volta? Olha, eu aceito o que a lei disser. O Código de Defesa do Consumidor diz pra senhora fazer a troca pra um produto novo. Aí, ou a senhora faz, ou a senhora vai ter o seu dinheiro de volta. Vamos lá, então? Vamos. Minha gente, estamos saindo agora da casa da nossa amiga, dona Ana Rita. Pensa numa pessoa sincera e verdadeira. Gostei da senhora, dona Rita. Ela tá com a nota fiscal nas mãos e vamos lá na empresa lá agora. Minha gente, estamos aqui na Avenida Mangalô, região noroeste, junto com a dona Ana Rita, né, dona Rita? É. Chegando agora na loja. Na loja. Isso, vamos chegar agora pra resolver essa situação. Com licença, bom dia, tudo bem? Jefferson Rodrigues, o patrulha do consumidor, o proprietário ou o responsável se encontra? Cara, qual é a pessoa responsável que eu poderia estar falando o caso aqui de uma consumidora de vocês, que é a dona Ana Rita? Ele não se encontra no momento, não? Qual o nome dele? Você, tem como você ligar pra ele agora, por favor? Nós somos aqui da Rede Record, estamos aqui pra ver o caso aqui de uma consumidora de vocês, que é a dona Ana Rita. Não é, dona Rita? Tem como nós falarmos com ele aí, pelo Viva Voz? Eu tô no banco agora resolvendo a segunda aqui, você pode filmar aí, meu parceiro, se for à vontade. Não, ok. Se você entende, se você entende de lei... Eu entendo de lei, eu tô aqui a convite da sua consumidora, que ela já tem mais de 30 dias que ela comprou o produto. Vocês, vocês não deram a orientação que ela precisava, ela está com a nota fiscal e ela só quer resolver o problema com vocês. Isso aí é o que o senhor tá falando, né? Que a gente não deu esclarecimento pra ela. Eu orientei ela a assistência técnica. Rapaz, você que é um mentiroso. Você que é um mentiroso, eu não te vi mais, rapaz. Eu não te vi mais, rapaz. Você me entregou o forno lá em casa, que nem a nota você não levou. Eu que tive que vir depois pegar a nota. Quando eu peguei aqui com o seu funcionário, que eu até nem perguntei o nome dele, foi que eu deixei um recado pra você. Por duas vezes que eu tive aqui, eu não vim aqui e não briguei, eu não escandalizei. Eu até falei pro James, falei, James, ela vai voltar aqui, retornar aqui, você fala pra ela procurar a assistência técnica, que ela tá com a nota em mãos. Mas não foi passada essa informação. Mas não foi passada essa informação. Foi passada essa informação pra senhora? Não, senhor. Paulo, vamos resolver a situação. Ela vai até o PROCON e o PROCON vai defender ela. Pode falar pra ela ir pro PROCON, tá? Ela pode ir pro PROCON, então? Ela pode ir pro PROCON, o PROCON vai entrar em contato comigo e eu vou conversar direto com o PROCON. Não, mas vem cá. Nós estamos aqui porque nós fomos convidados por ela. Ela nos convidou e está aqui. Então a empresa não vai atender ela. Que se o senhor colocar tudo que for verídico e o senhor não mentir, o senhor pode... Ó, suprimir garantir é crime. Você tá suprimindo o atendimento da sua cliente. Então ela pode, então, ela pode procurar, então, a justiça, então, porque você não vai dar atenção merecida a ela? Ela pode, ela pode e deve, é direito dela, entendeu? Ela pode ir pro PROCON, ela pode apresentar a nota fiscal lá, eu pago imposto, não é à toa, eu pago imposto pra atender os meus clientes, entendeu? Então não é dessa forma que ela tá querendo, eu não posso pegar um produto que já foi usado. Usado como, rapaz? Se o trem não funciona? Você deixou o negócio ligado lá e não aumentou a caloria, rapaz? Ela diz, Paula, aqui que não funciona. Uai, pode pegar o PROCON e ligar de novo? Você não quer vir aqui? Vem aqui, vamos conversar juntos aqui, vamos resolver a situação do seu cliente. Não, agora não dá, eu tô resolvendo outra demanda aqui no banco. Você tá resolvendo outra demanda? E você não quer resolver isso por telefone? Não, a gente resolve por telefone. Deixa eu te falar, deixa eu te falar pro senhor. Eu liguei o forno pra ele, testei na frente dela e do menino dela. Pois é, e daquela caloria continuou. Eu vim aqui e falei com o seu colega, expliquei a situação e ficou do seu colega e disse que você tava com problema na família. Eu falei, tudo bem, eu aguardo. E você não deu moral pra mim, nem falou desse técnico aí, nem nada pra mim, rapaz. Seja homem, seja homem e respeite as pessoas, porque a caloria do forno não aumentou. Eu não perdi o bolo que eu fiz, porque eu coloquei numa panela que eu tinha, rapaz. Então, por favor. O que eu posso fazer pra ela, o que eu posso fazer pra ela é o seguinte, ir lá na casa dela, recolher esse forno, levar na assistência técnica pra ela e ver se tem alguma avaria, entendeu? Se tiver assistência técnica, vão arrumar e eu vou deixar o forno aí pra ela. Agora o valor não tem como eu devolver, entendeu? Ok? Eu aceito a proposta dele, porque eu não tô aqui pra prejudicar ele, não. Ficou bom pra ela, ficou bom pra empresa e estamos aqui para atender e buscar os direitos. Do consumidor e também a garantia daquele que está ali, que é o fornecedor. Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor.